Fala galera, aqui é o Thiago do Milheiro Profissional e nesse módulo, a gente vai entrar agora no módulo 4, né? Até o momento, que é um módulo sobre cartões de crédito, tá? Eu vou te passar algumas dicas muito importantes que você precisa saber e colocar na sua cabeça sobre esse assunto, tá bom? Então, antes de mais nada, é muito importante que você saiba que existem várias formas da gente acumular milhas hoje em dia e não só, no caso, os cartões de crédito. Antigamente, a gente tinha uma crença que quem pontua, quem acumula milha só faz isso pelo cartão de crédito e isso é totalmente verdade, tanto que o cartão de crédito é uma das formas a qual a gente pode utilizar, mas não é a principal, na minha opinião. Tem formas mais simples, mais fáceis e mais baratas da gente fazer isso. Porém, o cartão de crédito é muito útil porque a gente sempre vai estar comprando alguma coisa no nosso dia a dia e isso acaba, sim, acumulando milhas e é um fator essencial aí nesse acúmulo de milhas de forma eficiente. É muito importante. É como se fosse a base do nosso acúmulo vai acabar sendo feito no cartão de crédito. Então, vamos lá, pessoal. O objetivo desse vídeo é mostrar pra você abrir a sua cabeça em relação a saber se o seu cartão de crédito é bom ou não, tá? A primeira coisa de tudo é saber o seguinte, que todos os cartões, na teoria, são bons, tá? O importante é que você tenha algum e se você tiver algum, você pode utilizar ele. Existem vários no mercado, tá bom? Mas cartão de crédito é sempre uma coisa complicada, ao qual eu não gosto muito de... Você tem que ter uma educação financeira muito boa pra trabalhar com cartão de crédito. Então, antes de mais nada, pelo amor de Deus, tenha na sua cabeça que você não pode sair gastando e depois não conseguir dar conta de pagar a fatura. Isso é muito importante, pessoal. Então, se você só vai gastar nesse cartão de crédito, se você consegue, de fato, pagar, claro, né? E também não vai sair gastando só pra acumular milhas, porque isso foge do nosso princípio do milheiro profissional, tá? E não vale a pena também. Você vai se estrepar lá na frente e depois falar que foi o Tiago que te ensinou isso, que tá errado, tá bom? Então, pessoal, fique tranquilo em relação a essa parte do cartão de crédito. A gente vai fazer da forma mais leve possível, tá bom? E eu vou te passar algumas informações aqui muito importantes. Vamos lá. Qual que é a base pra saber se um cartão é bom? A maior base que a gente tem hoje, que a gente mais precisa saber, é quanto o cartão, a cada um real gasto, né? Ou a cada dólar gasto, quanto que ele vai pontuar pra gente, certo? A maioria dos cartões de crédito trabalham com compras em dólar, o que é péssimo, tá bom? O dólar, com a diferenciação do real, tá complicado, porque o real a cada dia que passa sobe mais, né? Então, não está valendo a pena essa troca de dólar pra pontuação. A maioria dos cartões de crédito pontua algo entre 1 a 2,5, 3 por dólar, tá bom? 3 pontos por dólar. Então, é muito importante, acho que a gente, a partir de agora, nesse momento atual, eu acredito que o dólar daqui pra frente só vai aumentar. Eu acho muito difícil o dólar cair, tá? Então, é muito interessante, hoje em dia, a gente trabalhar com os cartões que pontuam compras em reais. Então, por exemplo, a gente tem hoje o cartão da PDA, que é o do Pão de Açúcar, que a gente vai falar sobre cartões mais pra frente, mas ele é o meu preferido, acho que ninguém fala dele, né? Todo mundo quer os cartões black, que eu acho isso uma bobeira, porque ele te dá status, né? E eu acho que não é a intenção aqui a gente ter status. Nosso objetivo aqui é ser um milheiro profissional, é trabalhar com profissionalidade, trabalhar aqui com empenho, com eficiência e, claro, acumular milhas da forma mais barata possível. Então, o PDA, por exemplo, pessoal, ele acumula, a cada um real gasto, ele acumula um ponto, né? Então, se você pegar os cartões, o que mais acumula, que está na faixa de 2,5 a 3, a cada dólar gasto, ou seja, você gasta 6 reais e ganha 3 pontos. Então, eu acho isso muito fora do nosso padrão. O brasileiro tende a achar que as coisas que dão mais status é o cartão black, é o cartão que tem anuidade alta, e eu acho que não é assim que funciona, tá bom? Então, a maior base pra gente saber se o cartão é bom ou não, é saber quantos pontos a gente pontua a cada real ou dólar gasto, tá bom? Então, até o momento, na minha opinião, o PDA está sendo o melhor, porque a cada um real que você gasta, você ganha um ponto, certo? E, não longe disso, a gente precisa saber também quanto você vai gastar por mês. Tem muita gente que gasta mil reais, dois mil reais, e tem gente que gasta muito mais, tá bom? Além disso, tem a questão da anuidade também. Tem alguns cartões que você paga uma unidade muito grande, certo? E não utiliza. Por exemplo, hoje a gente também tem o Nubank, esses cartões de crédito de bancos digitais geralmente não acumulam muitos pontos ou não têm essas facilidades, tá? Então, você tem que tomar muito cuidado antes de sair pedindo cartões de crédito, porque não é todos que pontuam. O exercício que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte, eu quero que você descubra quais cartões de crédito você tem, quantos, qual que é a pontuação de cada um. Anota num papel, escreve aqui nos comentários também nessa aula aqui, que eu acho que não tem problema nenhum, para a gente conversar sobre isso e para a gente começar a fazer nossos cálculos. Então, qual que é a base para saber se o cartão é bom ou não? Na minha teoria, eu acho que tem vários aspectos aí, vários itens que a gente pode falar, mas é a questão da pontuação. Quanto que é cada dinheiro que a gente for pagar, com cada real ou cada dólar que a gente for pagar, quanto que ele vai pontuar. É assim que funciona e a gente consegue maximizar isso aí daqui para frente, tá joia? Pessoal, eu vou explicar muito mais aprofundado nos próximos vídeos, eu acho que não é, é só para a gente trocar uma ideia mesmo esse vídeo aqui, para você ter uma ideia e abrir um pouco a sua cabeça a partir de agora, tá joia? Pessoal, vamos que vamos e esse é só o começo, vamos para o próximo vídeo.